Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, hoje até que enfim vamos fazer aquele vídeo de uns dois meses atrás, que é dando um trato nessas miniaturas escala 1 por 18, teve uns intempéries aí, uns contratempos, machuquei minha mão, toda aquela história que quem está aí mais um bom tempo no canal já conhece. E hoje temos a oportunidade, vamos fazer este vídeo. Claro que eu não vou mostrar todas limpando, são um total de 11 miniaturas, mas eu vou escolher aqui a preta que é a mais fácil de vocês olharem, vou dar um closer aqui, mostrar a situação de cada uma, está bem empoeirada. E vamos dar um trato nela e vamos ver como que elas vão ficar, sabe, de propósito, já deixei elas bem empoeiradas. Quatro coleções rapidinho, tenho o do Cássio para soltar as coleções de moto dele que está muito legal, tenho mais um do Eric, então depois desse vídeo aqui, se não tiver mais nenhum de carro, automaticamente vou estar soltando no próximo vídeo aí. É, seria segunda-feira, né, por aí terça, seria o próximo vídeo, vou estar lançando aí do quadro coleções, provavelmente do Cássio, depois nós temos mais um aí do Eric, né, lá da cidade de Amparo, para nós estarmos soltando. Rapaziada, o que eu uso aqui para limpar? Primeiramente para tirar o grosso, para evitar de riscar tudo, eu uso esse esponador de levinho, né, para tirar o excesso, depois do que precisar, eu venho com esse pincel, temos aqui algodão, né, principalmente para esses carros que tem antena, que tem, são mais complicadinhos de limpar, e eu uso aqui um lustramóvel e um pano aí também para dar acabamento final, tudo para ficar legal. Então é esse o material, é, em alguns casos a gente usa cotonete também, acho que eu vou até depois colocar aqui, porque é importante também, né, pega um cotonetinho, isso aqui elas estão bem empoeiradas, tá, rapaziada, vou estar mostrando para vocês, é, e vamos lá, eu vou escolher o escortão aqui preto para fazer essa geral, vou tirar alguma delas aqui, né, porque eu preciso de espaço, claro, para estar fazendo esse trato nelas, provavelmente vou tirar só essas aqui, e aí eu vou fazer todo o processo e depois eu mostro para vocês como ficou todas depois da limpeza, tá bom? É isso aí, rapaziada! Olha, rapaziada, não sei se vai dar para pegar, ó, tá vendo o reflexo, ó, ó, bem empoeirada, ó, o fuscão, é, você vai vir mais no preto, ó, ó, tá vendo? Bastante poeira, é, mas nos, mais escuros, prata não vai dar para ver, vamos ver o azul, ó, tá vendo, ó, bem empoeirada, é, é, alguns dá para ver, outros não, isso que eu vou fazer no, no pretão aqui, que eu acho que vai dar um bom destaque, ó, Olha lá, olha como está empoeirado, peguei o cotonetinho, e vamos lá agora dar um trato aí para vocês olharem essas miniaturas limpas e brilhantes. É isso aí, meus queridos, bora lá, dar um trato nessa bela máquina, bom, vocês mal devem estar me vendo aí, mas o foco é mostrar a miniatura, então, ó, eu vou dar uma tirada de excesso do pó, no caso aqui, como está com muito, muito pó, né, deixa eu dar uma, tirar o excesso do pó, isso aí, aí eu venho com o pincel, É trampo, rapaziada, imagina fazer isso aqui nos 11 carros, né, por isso que a gente vai fazer só com um aí, Se o vídeo ficar um pouco mais curto, a gente pega mais um segundo aqui, o mais complicadinho, com o X-Port que está aqui, que vocês talvez não estão enxergando, e faz ela também. Esses aqui é um pouquinho mais tranquilo para fazer, porque a única coisa que pode quebrar ele aqui é os limpadores de para-brisa, os retrovisores, é, não tem muita coisa assim, quebrável, né, agora o X-Port cheio de detalhinho, cheio de frescor, é chato de fazer, mas vamos lá. Eu dou uma espalhada aqui, ó, com o algodão, e começa. Onde tem os limpadores de para-brisa, tem que ter cuidado, tá? E bem tranquilo, porque o risco de estragar é muito grande. Onde tem os limpadores de para-brisa, tem que ter cuidado, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, Leandro, mas o porquê do lustramóvel? Galera, lustramóvel serve como se fosse uma cera, igual uma cera automotiva, ela vai dar brilho na miniatura, deixa a miniatura brilhando, uns acham que o lustramóvel pega mais pó, a pó gruda mais, eu acho que não, entendeu? Acho que é até mais fácil tirar o pó, porque depois que seca, vira uma camada protetora, eu sempre limpei assim, sempre ficou muito legal as miniaturas, e bem, realço o brilho delas, tá bem brilhante, tá legal pra caramba, Vocês vão ver no final aí o resultado, como elas vão ficar bem mais brilhantes, tá, um aspecto de nova, né, que acabou de comprar Esses cortão aqui, a tinta dele tá criando bolha, rapaziada E aí, talvez dá um pouco de dificuldade, na câmera aí pra olhar, né, talvez não dê tanto, mostre tanta diferença, mas aqui é gritante a diferença, viu? Um vídeo diferente aí, pra vocês, ó, tá bem escuro aqui o algodão, não sei se vai pegar a câmera aí, ó, bem sujão E é um trampo, você tem que ter paciência, né, galera, fazer bem tranquilo Porque a miniatura tem muitas partes sensíveis, né E é cheia de detalhes O cotonete é bom mais pros cantinhos Usar nos cantinhos, que muitas vezes não alcança, né, mesmo você com o algodão ali É difícil Então o cotonete serve pra isso Pegar os cantinhos aí Bom, aqui praticamente já está pronta Agora é só, vim com o pano Dando o acabamento É, rapaziada, o pano eu passo bem de leve É só pra tirar o excesso mesmo, né Como se fosse um, pra polir Esse aqui, no caso, eu estou usando uma flanela, tá, rapaziada Nossa, o bichinho fica bonito, hein Nossa, tá duro aqui, ó Abriu O índice de miniatura, eu não gosto muito de Tá fazendo isso Eu faço em últimos casos Porque são muito frágeis Qualquer coisa, elas quebram Rapaziada, é isso aí Deixa eu pegar a câmera aqui e mostrar o resultado pra vocês E aí eu vou fazendo com as outras aqui E depois eu dou uma geral mostrando como que elas ficaram Ó, rapaziada Olha como fica brilhante, ó Vídeo já ficou longo, então eu não vou mostrar mais uma, não Mas olha Aqui tem vídeo aí no canal, mas ela abre A escala por 18 abre tudo, né Motorzão, que legal O chato dela é que tá fazendo bolha e pintura Tem que reformar ela mais pra frente Eu nem sei se quando eu reformar eu troco a cor dela Ou faço uma outra cor, sei lá Aqui, ó, soltou Você tá vendo aqui, ó É onde é a cola Ó Saiu até da tinta Mas aí eu passo a cola aqui E grudo de novo Já era De boa Olha o brilho que ficou, rapaziada Top, né Isso aí Eu vou agora Vou colocar até um LED aqui Mas Deixa eu Olha Ó, com o LED Dá pra ver, né Eu vou Eu vou pegar As outras Vou fazer aqui E depois eu mostro Como ficaram as miniaturas Ah, nem mostrei o cotonete Olha como O cotonete ficou Ó, bem sujo E aí serve pra limpar os cantos Já voltamos aí Mostrando o resultado De todas as miniaturas Rapaziada É isso aí Eu vou Fazer um pequeno clipe Agora com elas Pra vocês olharem aí, ó Limpinhas Olha só Que linda Fala se não parece Que tá Encerada Olha E aquilo lá, né Rapaziada Cada um tem o seu método De limpeza Eu não sou o dono Da verdade Mas tô mostrando o meu aí Espero que vocês tenham gostado Olha só Fica bonito, bicho, né E vou tá fazendo Um clipezinho Agora pra vocês Agradeço a todos Espero que curtam o vídeo Não esqueça de compartilhar De tá nos ajudando E até o próximo vídeo Ficam com o clipe Que tá muito legal Fuuuui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.